Música 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 Nesse momento, estamos dando parabéns para a Dona Atenora, que tem como filha, como for a Alva Patrícia, tem a Cláudia, o Paulo Negão, e aí, esse momento é um momento de descontração. Deixa eu ouvir aqui, Dona Atenora, esse momento, o que significa para a senhora? A senhora pediu esse ano que fizesse uma festa, eu quero uma festa esse ano, e a festa aconteceu, e aí, está gostando? Quantos anos? 35, 53? Quantos anos? 53, 53, está feliz com esse momento, muito feliz, quer agradecer? A todo o pessoal que vieram aqui. E a netinha aqui, e a netinha, e a netinha aí atrás, a netinha. Ei, a netinha atrás aí, ó. Ah, ah, se olha o Denis, se olha o Denis. Aí é o Denis, chamou você, perdeu o marido e te chamou. Como é? Não? Perdeu o marido, não? Não. Amiga. Amiga, pensei que queria, que já queria tomar o marido e a mulher. Está feliz, minha amiga? Está feliz nesse momento? Olha a netinha aí, ó. Olha a netinha. Olha a netinha. Olha a Patrícia. Olha a Patrícia. Prosturado, hein? Prosturado. Enquanto a netinha chega, o que você tem para dizer? Nesse momento aqui, para a turma aqui. Eu estou muito feliz aqui, ó. Meu primo, que criou a gente. Também, mamãe criou ele. Estamos aqui. Entendeu? A família. Estou muito grata pela minha família. Eu acho que viveu 70, mais de 70 e poucos anos. 53 que ela disse. É, mas tem meu primo que deve saber a idade, né? Qual é a idade do primo dela mesmo? Eu estou sabendo que além desses 72, tem mais três em escondido. É, e é? É, sempre é verdade. Para viver, para viver, só. Para adiante. Então, gente, aqui está o netinho, aqui. Aí está o filho. Aqui está o genro. Aqui está o... Pessoal, momento especial aí, né? Foi uma emoção maravilhosa, a vida de minha... E minha sogra, só por dois anos... Não é para um dia, não. Não, está bem. Eu quero chegar a essa idade. É, bom demais. É bom demais. Apesar de... Aí, Leandro. É, verdade. É, bom, no Brasil, nossa sogra. E pessoa maravilhosa. E hoje, só família. Beleza, gente. Vai desculpando que o sol está quente. É, Aldenora. É, Aldenora. É, Aldenora. Aldenora. Eu estou vendo aqui 72 anos, não é 53, não. Ah, eles que botaram, né? Eu sei disso. Eu sei. Ó, ó. Quem nasce em 53. É, é 53 anos mesmo. É, dá certo, dá certo. 53. Ó, dá certo. E aí, Annetinha? Quem vai dar um recado aí? Alguém fala alguma coisa? Ninguém vai falar? Fala, Gabi. Não vai falar, não? Fala, Patrícia. Ninguém fala. Todo mundo é tímido. Então, Cláudia, Paula, filha, vão falar? Não, eu só quero agradecer a presença de todos que compartilharam comendo feliz da minha mãe. Tem 72 anos, que ela considera 53, né? Carinha, idade de 72, corpinho de 53, né? Beleza. Já cantaram os parabéns? Já. Não, vamos cortar o bolo aí. Vamos cortar o bolo aí. Ó, o que aqui, ó. Tem que dizer alguma coisa. Uma mãe dessa, apesar do sol estar aqui. Só quero agradecer a presença de todos. Já tem de dois anos, com idade de 53. Que ela quer ter 53, ela tem 53 anos. Pronto. E obrigada a presença de todos. Isso, tá certo. Então, gente. Agora, cortar o bolo, primeiro pedaço, vamos poder encerrar aqui. O JC 24 horas aqui. Olha qual está a filha, como é interessante. Ela está completando hoje 72 anos, mas ela fala que só tem 53. Ela criou, fez filhos doutoras aí, doutora Alba, doutora, doutora Fláudia, o Edson também, que é fisioterapeuta. Aí tem o Negão, que hoje é a São Pulsão, uma empresa das cidades. Isso aí, que é o significado. Beleza? Vamos ver aí, vamos ver aí, vamos ver aí. Aí a neta vai cortar para poder saber para quem ela vai dar o primeiro pedaço. Botando a mãozinha lá, ela teve um problemazinho na mão. Mas isso aí não tem problema. Vamos ver lá. O pedaço foi. Bora lá, bora lá, bora ver de pé. Mas para quem é o primeiro pedaço? Quem é, vamos lá? Para quem é o primeiro pedaço, dona Tenora? Para a senhora. Para a senhora? Para a senhora, rapaz lá mesmo, aí. Aí, ó. Aí, deu para a meta, rapaz. Aí. Para encerrar aqui, um parabéns. Um parabéns. Bem ligeirinho, só a gente tem que ver. Um parabéns para você. Nessa pata querida, muita felicidade. Tudo certo, querida. Amém. Você sabia que você é linda? Tá, bem alegada. Deus te ama muito mais, viu? Amém. J6, 24 horas, com você.